Poesia é da hora! Salve! Salve Gilberto Cruz! Viva Zumbi, viva Dandara! Hoje é dia da consciência negra e do boletim Poesia é da Hora aqui na Cantareira FM, programação Meu Caro Amigo. E para esse dia todo especial Gilberto Cruz, separamos aqui os nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, são elas saraus, exposição e para fechar daquele jeito todo especial, poesia neles, poesia nelas. E a poesia deste domingão, dia 20 de novembro, vem de Porto Alegre, Gilberto Cruz. E eu estou falando do texto poético da nossa maravilhosa Lílian Rocha, Gilberto Cruz. Lílian Rocha, salve, salve, queridona! Bora começar então daquele jeito todo especial, já com os abraços poéticos, espalhar aquela vibe boa aí para todo mundo que nos ouve, Cantareira FM, programa Meu Caro Amigo. Salve, salve Lílian Rocha, que bom que você está aqui com a gente. E aí já traz a tropa toda, que é a Ana dos Santos, a Benete Bacelar, a galera de Porto Alegre que está ligadinha aí na programação também. Forte abraço em vocês e um valeu aí pelo carinho. Poetas do Tietê, Tony Mioto, Inês, todo mundo aí, todo coletivo. Que festa linda da Flino, hein? O que vocês fizeram? Vocês são demais, parabéns, foi muito da hora. Amanda Gavazzi aí da Brasilândia, salve, salve, Amanda, estamos juntos. Quero ler um texto seu, hein? Você está ouvindo a gente aí? Separa um texto que eu quero ler um texto seu. Clarice do Jardim Guarani, ô minha linda, tudo de bom para você, forte abraço. Jonatas do Rio de Janeiro, salve Jonatas, valeu pelo alô aí, pela vibração aí, estamos juntos. Coletivo Poesia da Hora, salve Nicanor, salve Otávio, Cris, todo mundo, povo de rua, estamos juntos. Pepe Mendes de São Paulo, salve, salve. Estendendo aí também para Romeica, Pereira e Família, salve, salve Itapevi, estamos juntos. E a gente já segue também, Gilberto Cruz, de dicas culturais, separei três dicas bem maneiras aqui para você colocar aí na sua agenda no decorrer da semana, quem sabe, né? Se der para colar, vai ser muito bacana. A primeira delas, Gilberto Cruz, que eu separei, inclusive, é para hoje. O sarau, a partir das 14 horas de hoje, domingão, que é o Sarau Map. Esse Sarau Map, Gilberto, é realizado pelo pessoal do Movimento Aliança da Praça, que fica ali na Praça do Forró, em São Miguel Paulista. E aí, galera de São Miguel que está nos ouvindo aí, ó. Sarau na Praça, começa às 14 horas, vai até às 21, Sarau Map. Se tiver de boa escola aí na Praça do Forró. Segunda dica, Gilberto Cruz, já está rolando, é uma exposição que já está rolando já desde o dia 18, e é a segunda Expo Internacional, Dia da Consciência Negra. Está rolando ali no Expo Center Norte, onde foi a Bienal do Livro. Então, quem tiver aí, Zona Norte, pode colar, porque não paga entrada, só chega junto. Vai ter muitos estandes aí interessantes, relacionados à temática. Inclusive, os poetas do Tietê vão estar com o stand lá na Expo. Quem quiser colar, de repente, adquirir um livro lá da galera, são muito bem-vindos. Vai ter palestra, show, vários eixos temáticos, inclusive cultura e justiça. Então, quem estiver passando por lá, hoje é o último dia, aproveita. Vai até mais tarde, mais tarde da noite, aí umas 8, 9 horas. Então, aproveita, Expo Internacional, Dia da Consciência Negra. E para fechar as nossas dicas culturais, Gilberto Cruz, separei aqui que no dia 26, que é o próximo sábado, vai rolar mais um sarau muito maneiro, que é o Sarau dos Conversadores. Sarau dos Conversadores começa às 11 da manhã. Vai rolar na Biblioteca Viriato Correia, Viriato Correia na Vila Mariana, Viriato Correia na Vila Mariana. Quem tiver de boas, sabadão, 11 da manhã, só chegar junto que vai ser muito bem-vindo, beleza? Dicas culturais, ok? Abraços poéticos, ok? Agora a gente chega para aquela parte que, particularmente, né Gilberto, que a gente espera, a gente gosta muito, que é a parte do poesia neles, poesia nelas. E a poesia deste domingão todo especial, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é da nossa querida Lilian Rocha. A Lilian Rocha é natural de Porto Alegre, é analista clínica, escritora, poeta, musicista, autora dos livros A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, Negra Sou, Menina de Tranças e Agô. A Lilian participa de inúmeras antologias poéticas brasileiras e portuguesas também, inclusive várias agremiações literárias nacionais e internacionais. Essa mulher é maravilhosa, Gilberto Cruz, ela é demais. Sou fãzaça dela aqui de São Paulo, já mando a vibração aí para ela. Obrigada, viu, pela poesia que você nos mandou. Eu peço licença, Lilian, para ler o seu texto. Mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Força, fortaleza, carregam o mundo em suas costas. Mulheres brutalizadas pelo racismo, pelo machismo e tantos outros ismos que perdemos a conta. Anestesia não nos dão. Mães solteiras aguentam firme. Vocês podem, vocês suportam. Chega! Temos direito à leveza, ao acolhimento, ao abraço. Cansamos de sermos fortes. Queremos o colo nunca recebido. Queremos o elogio tão merecido. Queremos o nosso ser mulher inteiro e não quebrantado em pedaços. Queremos ter o direito de chorar e não te decepcionar. Queremos o carinho despretencioso do teu olhar. Queremos nos deixar cair no sofá e simplesmente os pés descansar. Nos deixe, nos ouça, nos deixe despedaçar. Texto Mulheres Negras da nossa querida Lilian Rocha Gilberto Cruz. Oh, Lilian Rocha! Gratidão mais uma vez aí por seu texto. Que prazer lê-la aqui no Boletim Poesia da Hora. E a gente se encontra então na próxima, né, Gilberto Cruz? Domingão, tô aí de novo com o texto de uma poeta de Maceió. E domingo que vem, próximo do próximo, Romeica, faz aí o Boletim Poesia da Hora, beleza? Tamo junto! Salve, salve! Gratidão! Valeu! Zumbi vive! Tchau! 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 Obrigado.